Eu acho que o Parabéns vai se dar Não, 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 não Eu acho que o Parabéns vai se dar Eu acho que o Parabéns vai se dar Eu acho que o Parabéns vai se dar Aí vocês vão me ajudar com essa Eu acho que o Parabéns vai se dar Eu acho que o Parabéns vai se dar Eu não sei o que o Parabéns vai se dar Eu acho que esse Parabéns vai se dar Mas as fãs que vão Eu acho que o Parabéns vai se dar Eu acho que Janosão Caes André L Fonta já танco Eu diria o Parabéns vai Na hora de Moore Toda minha vida Eu sei que aindaifs e tal Eu sakstei Sometimes I see it in a way And what is real to me Many cries My voice Release my voice I wanna be my voice Jesus Lord I help you Wh opp disgusting Friend Hot May we For voice Amém. 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 Amém.